Principalmente pra você que é caminhoneiro. Muita gente já tava aguardando a chegada, na verdade, desse dia 9 de agosto, né? Nesta terça-feira começa a ser pago o auxílio caminhoneiro. E aí os condutores que tiverem direito ao benefício, esse mês vão receber 2 mil reais. Aí você vai entender por quê. Porque vai ser referente ao retroativo de julho e o referente agora ao mês de agosto. Peraí que Betinho Nascimento é quem vai explicar tudo pra gente. Fala, Betinho. O pagamento começa a ser feito nesta terça-feira. O benefício caminhoneiros. Cerca de 900 mil serão beneficiados aí até o final do ano. Hoje, por exemplo, eles vão receber 2 mil reais. A parcela de julho e a parcela de agosto. E aí, até o final do ano, até dezembro, receberão mil reais por mês. Isso tudo pra quem tá com o CPF ativo e também com os cadastros aí todos realizados, todos regularizados. Vou conversar com um dos caminhoneiros pra saber se é bom, se não é bom receber esse dinheirinho a mais aí. Como é que tá sendo esse benefício caminhoneiros? Rapaz, pra falar a verdade, não é bom. É uma enganação. É um dinheiro que não ajuda relacionado ao petróleo. Porque a gente coloca mil reais de diesel é 120 litros. Se a gente colocar pra consumir isso daí, consome, vamos colocar aí em 6 horas de viagem. Então é simplesmente você se enganar. Achar que ganhou um dinheiro. Mas se você usar ele com 6 horas e acabou, você não vai mais pra canta nenhum. Então eu acho que teria que ter uma redução no valor do combustível. E não dar dinheiro. O governo federal disse que criou esse benefício até o final do ano pra combater justamente isso. Pra dar esse suporte aí. Mas de fato, na prática, não funciona. Na prática, não funciona. Porque eu faço uma viagem de São Paulo ao Nordeste e eu gasto 14 mil de óleo. Ele vai me dar 6 mil em 5 meses. Então, quase não vai suprir. Então que a gente tenha a inteligência de usar esse dinheiro pra outra coisa. Investir em outra coisa. Mas pro combustível mesmo é quase que em vão. Tem que baixar mesmo o diesel? Baixar, não tem jeito. Tem que baixar. Esse valor que tá aí não dá pra trabalhar. A gente trabalha porque tem que sobreviver. Mas que tá complicado, tá. E o auxílio de mil reais, é que nem eu te falei, não vai suprir as necessidades do caminhoneiro. Além do benefício do caminhoneiro que começa a ser pago hoje, também tem aí o Auxílio Brasil, né? Que substituiu aí o Bolsa Família. Cerca de 2 milhões e 200 mil famílias serão inseridas no projeto a partir deste mês. Que tem aí 200 reais a mais, agora que o que pagava 4% agora paga 600. Uma média aí de 607 reais. E essas famílias, com o número do NIS 1, começaram a receber hoje também este valor. Inclusive essas novas famílias também. E esse valor de 600 reais vai até o final do ano. Esses são benefícios aí que são do governo federal, que pretende, na verdade, ajudar e apoiar as pessoas ainda em situação de emergência, desde o início da pandemia que vem passando por essa dificuldade. Sobretudo os caminhoneiros também, que precisam aí, o diesel subindo, subindo, subindo. A ideia seria ajudar, mas ouvindo aqui os caminhoneiros, a situação não é bem como parece, não. As imagens são de Carlos Augusto, Beto Nascimento, para a TV Tubaú. 7h16, é como o próprio nome já diz, né? É um auxílio para tentar diminuir aí toda essa carga, literalmente, né? Que os nossos caminhoneiros, aliás não só eles, mas que todos os trabalhadores brasileiros estão carregando. Mas no caso dos caminhoneiros, eles carregam o Brasil inteiro, né? Ele falou aí sobre o custo do frete e realmente é uma coisa que, acho que nunca a gente imaginou passar por uma situação como essa. E aí chegou o auxílio para tentar diminuir aí toda essa condição difícil em que nós brasileiros estamos inseridos. Mas, ó, nós temos muitos auxílios, né? Para tentar aí superar esse momento de crise referente, principalmente também, de todo esse processo que a gente passou depois da pandemia. 7h17, vamos falar de mais um auxílio, tá? 11h17, vamos falar de mais um auxílio, né? 11h17, vamos falar de mais um auxílio, né?